Ah 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 Deacon, eu fiquei de olho naquele tanque de combustível com a pintura personalizada que você tinha falado Qual é, Manny? Manny Que a ser combustível na merda não é uma boa, pode crer Tem novidades mais tarde Beleza, parece outra hora cara, até mais O Cope disse que você tá ajudando o pessoal do acampamento, ele não admite, mas admira isso Manny Até mais Manny Como é que tá a busca? Eu tô bem, caralho E aí Jake, estamos com poucos suprimentos, uma carne de caça viria bem se tiver um tempinho Ah, merda, ok, acho que faz um tempinho que eu não caço, eu vou ver se consigo arranjar uma carne por aí Você lembra o que tem que fazer? Pois é, eu peguei umas dicas com o Cope, dá pra acreditar Cope? Caralho, eu não creio Valeu Jake Até mais, Bruce Beleza, agora só precisa arranjar um pouco de carro O Cope 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 O que é isso? O que é isso? Já estou saindo. Ah, Sargento, podemos fazer uma parada no programado do caminho de volta? Tem umas armadilhas de amostras que eu quero conferir. Aí, doutor, quanto tempo até terminar o trabalho? Não sou. Eu já disse isso e um vezes. Foi mal, Tenente O'Brien. Quanto tempo vamos ficar aqui? Tempo que foi presente. Tempo que foi presente. Eu acho que tem alguma coisa na chegada. Vou ver. Ah, é? Não deve ser nada. Carniça é recente, talvez. Ok, doutor. Tenente. Só não vai virar carniça também. Só animais podem virar carniça, surado, não, pessoal. Vocês verificaram o perivetório? Sim, está tudo bem. Sim, está tudo bem. Um grande enxame de insetos, provavelmente Tabanos Atratos ou Diptera, em uma clareira bem distante do nosso alvo designado. Nessa distância, não pude discernir o que atraia os insetos, mas pelo tamanho do enxame, há indícios de carniça recente. Acho que deve ser por aqui. Droga, está aqui. Ah, está aqui. A especulação quanto a Tabanos Atratos foi confirmada. Muitas portas aqui, amigas do traje, sempre o caderno. A carniça está praticamente intacta. E parece ser odopoilos e miônos. Viado, pula. Você desce para confirmar isso. Massas musculares maiores estriadas. Indicação de ficção pela variante HB do Fulekka. Seu babaca, é desgraçado. Pelo menos você não foi devorado pelos frenéticos. Se você vivesse mais uma semana, talvez virasse um deles. O que você acha disso? O que você quer? Fica longe. Eu só quero conversar. O protocolo Nero 2-7 afirma que ao realizar operações em zonas de quarentena, se encontraram um civil... Porra! Civil! É proibido fazer contato. É mesmo? Então, pra mim, isso pareceu... Pareceu um contato. Sim. Pareceu. Você está vivo. Sim. Estou... Como? Como você sobreviveu, O'Brien? Não entendi. Ok. Você estava lá, aquela noite, em Farwell. Outra noite, no campo de refugiados, os helicópteros estavam em chamas, todos estavam mortos, foram dizimados, rasgados, em pedacinhos. Escuta aqui, podemos fazer isso do jeito fácil ou difícil? Do jeito fácil, conversamos um pouco, você me diz o que eu preciso saber e depois você volta a cavocar a merda de frenéticos ou seja lá o que está fazendo aqui. Do jeito difícil. Eu arrebento a sua roupa de astronauta e vamos ver o que os seus amigos vão pensar sobre você ter respirado esse ar contaminado. Como é que vai ser, hein, O'Brien? Sim. Ok. Ok. Lembra do telhado da cervejaria velha? Eu coloquei uma mulher ferida no seu helicóptero. Sim. Eu lembro, ferimento de faca, ela tinha um corte feio. Eu fui até o campo de refugiados para onde você disse que estava levando ela. Todos estavam mortos. Eu vou perguntar de novo, como você sobreviveu? Nós não fomos para lá. Nós fomos mandados para o sul, para outro campo. Como você disse, o campo de Belknap foi invadido, então nos mandaram para o sul, para um campo perto de Silver Lake. Tinha sobreviventes. sobreviventes. Agora? Não sei, eu... Eu fui transferido para a unidade de pesquisa. Eu sou perviveu. Espera, 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 eu posso descobrir, eu posso olhar, eu... Você tem um rádio nosso. É assim que... Eu não posso prometer nada, mas... Eu vou olhar. Aham, eu vou com você. Não, você não pode, por favor, não. Não conhece eles, vou atirar em você. Meta o bala em você antes. O que você vai me matar, então me mata logo, tá? Eu fiz o meu trabalho. Essa mulher, a tua esposa. Coloquei ela no oxigênio, no soro. Não tive ela viva, arranjei uma bela encreca por isso. Ela teve uma infecção, não ia sobreviver. Coloquei ela numa unidade médica, eu salvei ela. O Brian, volte à zona de pouso. Eu tenho aqui. Por favor, você tem que sumir daqui. Você não conhece esses caras. Não sabe do que são capazes. Se eu não tiver notícias, não me importa quanto tempo levar, eu vou te encontrar. E eu vou fazer bem mais do que quebrar uma antena. Sinto muito pela sua esposa. Mas não é o único que perdeu alguém aquela noite. O Brian, o Brian, ele tá vivo. Como é que ele sobreviveu? Eles foram mandados pro sul. Ele disse que ela tava no oxigênio, no soro. Ele a manteve viva. Ela tava com uma infecção, então ela não ia sobreviver. Mas ele colocou ela numa unidade médica.